Oi gente, essa peça linda aqui que vocês estão vendo, ela foi feita com pets, então eu vou mostrar o passo a passo hoje para você, essa peça e outras mais tem aqui no meu canal e todos os dias eu estou colocando novidades, é só você se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho aí para você ver as novidades Tá bom? Vamos lá no passo a passo Para esse você vai precisar de dois vasos pets diferentes Esse aqui é de água sanitária É um vaso de água sanitária e esse aqui é um de refrigerante Nesse aqui você vai cortar aqui, nessa divisória aqui Tem uma divisória, tá vendo? Você corta bem aqui Nessa parte aqui Esse você vai cortar aqui, no gargalo E a gente vai precisar também de uma bola de isopor e um pedaço de papelão Vamos cortar Oi pessoal, eu enrolei aqui umas pedrinhas, colei com jornal, cola quente Colei assim A cola quente não pega muito no plástico, aqui é um papelão Então aqui a gente faz com jornal Essa parte aqui Coloquei umas pedrinhas enroladas no jornal para dar um peso E colei com cola quente aqui E comecei a colocar jornal Colei com cola quente A cola quente não segura, mas é só para fazer uma basezinha até você colar o jornal Não tem segredo Tá vendo? Aí vem com jornal Com a cola que eu ensinei para vocês Nessas emendas aqui, ó Vocês colocam bastante Coloca bastante jornal Em todas as emendas Porque o jornal aqui vai segurar Porque a cola quente não segura Vocês pegam tirinha de jornais assim Passa com bastante cola Vai moldando assim Passa nele todo Umas três camadas Nessas partes aqui você reforça bastante Umas três a quatro camadas E vou fazer isso Depois eu volto aqui Oi gente Eu coloquei fita crepe Nas emendas Era para ter colocado ontem E eu esqueci Aí coloquei uma camada Do jornal Eu deixei secar E coloquei a fita crepe É importante a fita Porque ela segura bastante Agora eu vou colocar mais Umas três camadas de jornal E depois que secar Eu venho aqui Depois da fita crepe Nas emendas Eu coloquei mais três camadas De jornal nele todo Deixei secar Agora eu vou passar massa corrida E depois eu volto Para decorar Para vocês verem E depois eu vou passar E depois eu vou passar Umas três camadas E aí 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 Vamos lá. Está aqui a massa corrida. A primeira massa nas emendas e nela toda também. Eu reforcei a massa corrida com cola e a segunda de mão coloquei sem cola. Agora eu vou lixar e pintar. Eu já lixei depois da massa corrida. Eu lixei bem lixadinho. Agora eu vou decorar com massa de biscuit. A famosa massa de biscuit que eu ensinei para vocês. Tá bom? Eu vou usar cola. A colinha também que eu já ensinei para vocês. E a massa de biscuit. Eu gosto muito desse trabalho. É um trabalho muito bonito. E de um pet vai se tornar uma peça muito linda. Que você vai olhar e não vai dizer que é de pet. Ninguém diz. Você pode ganhar um bom dinheiro. Eu vou estar sempre ensinando a vocês a ganhar dinheiro com coisas que vocês jogavam sempre no lixo. Essa parte aqui. Eu vou reforçar bem aqui. Isso aqui é uma massa de biscuit que eu ensinei para vocês. Já tem vários trabalhos que vocês já viram aí com ela. E vocês veem que ela rende bastante. E fica muito linda. E fica muito linda. Um trabalho muito bonito. Essas emendas aqui. Além de reforçar com várias camadas de jornal. Acho que eu coloquei umas oito só nas emendas. Eu ainda coloco a massa de biscuit. Porque quando seca. Aí fica bem. Ela fica bem forte. Eu já trabalhei com essa forminha de silicone. Já deixei pronto para facilitar. Se você não tiver a forminha. Você pode usar. Trabalhar. Eu pintei com betume. Eu gosto muito desse. Desse resultado que o betume deixa. Fica uma peça com brilho bonito. Mas você pode pintar com qualquer tinta preta. Agora eu vou finalizar com a pátina. Cobre. A cor cobre. Se você não tiver a pátina. Pode usar uma tinta dourada. Tá bom? Eu vou finalizar com cobre. Que eu acho que vai ficar um resultado bonito. Não sei se vocês já estão vendo aí. Que lindo está ficando. Capricha mais nos relevos. Eu amo esse trabalho, gente. Amo. Adoro. Olha que lindo. Olha que peça. Quem diria que isso aqui era uma pátina. Duas pétinas, né? Fica uma peça muito linda. Que se você for vender. A pessoa não vai acreditar de que é. Sem contar que sua casa fica muito linda. Pode decorar sua casa. Eu me inspirei em um cálice antigo aqui. Que eu gosto muito de peças antigas. Aí eu vi um parecido com esse aqui. Mais ou menos esse modelo aqui. Aí ele era a cor cobre. Eu resolvi fazer. Eu me inspiro muito em minhas peças. Em coisas antigas. Gosto muito de antiguidade. A pátina conta. Mas você alisa assim. Ela dá um brilho. Nossa. Até eu estou me surpreendendo com o resultado. Que maravilha. Que coisa linda. Que relíquia, né? Muito lindo. É o trabalho. A hora que eu mais gosto. É a hora de pintar. De ver o acabamento. Se você gostou de uma peça igual a essa. Ou outras que eu estou ensinando. É só você se inscrever no meu canal. E ativar o sininho. Porque todos os dias eu estou dando ideia. Para vocês fazerem com coisas recicladas. Coisas que vocês jogam no lixo. Tá bom? Não esqueça de se inscrever. Deixar seu like. E ativar o sininho. Todos os dias eu faço uma dessa. Uma peça dessa não. Mas outra é diferente. Todos os dias eu te dou uma ideia diferente. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.